Tudo com você, Renatinho Eu gosto de incendiar, sou de botar fogo no treguer, bom saber que Deus é brasileiro, nasce em pé de samba em todo lugar Eu gosto de incendiar, gosto de mexer com adrenalina, se tem brasil eu jogo gasolina, me faz bem ver o povo cantar É samba que fala, é voz que não cala, e o samba não para, fala aí, chega aí, vem pra cá, vem pra cá É samba que fala